É possível aumentar a quantidade de folículos e óvulos? É possível? Doutor, eu cheguei, já fiz uma fertilização in vitro, tive quatro óvulos. Existe alguma coisa que possa aumentar a quantidade de folículos e a quantidade de óvulos? Na verdade, aumentar a quantidade de folículos e óvulos não existe nada. Se você está nesse mês, com esse começo de mês e eu vou aumentar, eu quero aumentar esse número, realmente o médico consegue trabalhar com o que você nos dá. Exatamente isso. Se você vai nos dar quatro, cinco folículos, é isso o que a gente pode ter. Mas não vou conseguir produzir mais, não consigo que eles se multipliquem. Por exemplo, no mesmo momento. E esse conceito, isso é uma pergunta extremamente importante que vocês fazem e que existem muitas dúvidas a respeito disso. Por quê? Porque todas as mulheres que fazem consulta me perguntam isso. Sobretudo, eu sou um médico que trabalha com muitas, muitas pacientes que têm baixíssima reserva ovariana. E a pergunta é, doutor, existe alguma coisa que possa aumentar a quantidade de folículos e óvulos nesse mês, nesse momento, nessa estimulação? E a resposta é, não. Mas, existe sim a possibilidade de aproveitar maior quantidade de folículos e óvulos. E é aqui onde está a chave. Então, nesse mês, você vai me dar um número X de folículos e óvulos. Aí eu posso aproveitar mais ou menos. Mas, aumentar esse número, multiplicar esse número, não é possível. E isto, cientificamente comprovado já. E aí E aí Obrigado.